Oi meninas, tudo bem com vocês, gente? Então, hoje eu tô aqui pra poder tá fazendo a resenha, tá? Dessa toalha umedecida aqui. Antes disso vai sair o vídeo de comprinhas, tá? Que eu incluo ela. É, que eu falei pra vocês, né? No vídeo de comprinhas que eu postei anteriormente, que iria sair o vídeo depois, tá? Ou ele depois desse vídeo de comprinhas, que eu incluo essa toalha umedecida. Então, o outro aí saiu primeiro. Então, vai sair, tá? Depois. E esse vídeo vai depois, tá? Bom, eu vou começar a ler as informações, tá? Do pacote. E vou falar da minha opinião pra vocês. Bom, aqui vem dizendo. Lançamento, toalhas umedecidas Joy Baby. Testado dermatologicamente com aloe vera. Contei 100 unidades de 19x14cm. Leve 100, pague 80. Aqui, gente, só vem dizendo essas coisas, tá? E ele foi, ó. 6,99. Não vem dizendo se é apropriado pra passar nas mãos, no rostinho. Então, eu não passei, tá? E aqui vem a validade, ó. Em vez de ser aqui, né? Que eles colocam. É aqui, ó. Tá? E... Ele é de colinha, como vocês podem ver, né? Como vocês podem notar. E a colinha dele também não é tão boa. Tá? Mas super ótima essa toalhinha. Tem uma aqui só, tá? Que eu deixei. Eu comprei, gente, na terça-feira. Hoje é domingo. Acabou ontem esse pacote. Então... Ele não usou nem uma semana, né? Pra falar a verdade pra vocês, assim. Porque ele tava com diarreia. Mas ele quebrou um galhão, viu? E eu volto a comprar, assim. Agora... É... Eu vou mostrar pra vocês como que é a toalhinha. Ó, ela vem dobradinha assim. Tá vendo, ó? Tá? Sai uma por vez. Ela desdobra assim. Ela é desse tamanho aqui, olha. Ela estica. Volta. Ó. Ela... Faz muito sabão, ó. Vocês vão dar pra ver aí, ó. E pinga. Demais, demais. Que ficou ensopado aqui em cima do pacote. Ó. Na mão também. E ela tem um cheiro maravilhoso de bebê. Ela deixa, gente, a pele do bebê super cheirosinha. Tá aí bem úmida. E isso ajuda bastante pra criança que tem o cocô bem forte já, né? Só não recomendo pra recém-nascido porque ela tem um cheiro bem forte. Ó. Vou mostrar pra vocês de novo, ó. Olha o tanto de água que essa toalhinha tem. E isso me agrada muito. E uma toalhinha, ela faz muito sabão. Bom. Queria dizer pra vocês que essa toalhinha está super aprovada aqui em casa. Volta a comprar novamente. Bom, meninas. Então, voltando aqui. Só não gostei da colinha, tá? Da colinha dela, não gostei. Mas, assim, é... Volta a comprar. E ela foi bem baratinha, né? Foi R$7,00, como vocês viram aí. E tá super aprovada aqui em casa. Não deu alergia no Luiz. Então, eu recomendo vocês a comprarem se vocês acharem na cidade de vocês. Ela, gente, é só em lojas de bebê pra poder vender, tá? Eu não vi em farmácia ainda. Nem nessas lojas, né, de fábrica. Eu ainda não vi essas fraldas. Desculpa, gente. Essas toalhinhas umedecidas pra poder vender, tá? E ela tem um cheirinho muito bom. E forte. Pra você que gosta. Pra quem não gosta, eu não recomendo, tá? Toalhinha, assim, que não tem... É, que não tem um cheiro, como eu posso dizer, mais leve, né? E que não é tão sequinha, vamos dizer assim, quanto as da Hugs, né? Algumas outras marcas por aí. Até por ela ser uma barca barata, mas ela tá super aprovada. Deu super certo aqui em casa. Então, foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, tá? É... Deixe seu like aí no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações, tá bom? E é isso, meus amores. É... Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!